Ao ver tanta água, que ele nunca tinha visto tanta água no dia da vida dele Tanta água, tanta floresta Pois é Chorar, sabe que ela chorar assim, estão noçando E que eles perderam tudo isso Pois é, eles tinham toda essa riqueza que a gente tem aqui Eles tinham Ficaram sem ela, porque não souberam cuidar Não souberam cuidar dela Deus deu toda essa riqueza pra nós aqui Pra nós cuidar dela Não pra acabar com ela Como eles estão fazendo lá Na verdade a Amazônia é o pulmão do mundo É Eu passei numa fazenda em Caragomina Que de tantos colocarem agrotóxico Pra fertilizar o solo Fazer correção de solo Levantar a mão e agradecer a Deus Padre né Pelo presente que ele deu pra vocês Tem razão Porque não é em qualquer lugar do mundo Que tem o açaí Que tem todas essas frutas que vocês tem aqui Que tem a natureza De água De água Que vocês tem Eu disse Vocês tem que cuidar melhor Ainda melhor Do que vocês tem É porque que tratarem a casa de dengue É tudo mais difícil Graças a Deus Não tem pra dengue Malária E malária Malária aqui tem tudo Aqui nos meses não tem Agora Mas aqui é ar puro Aqui é ar puro Não tem poluição E não tem o estresse Na cidade grande Não é verdade? Aquele vizinho Com som alto Com todos os dias Aquela barulheira É a cozinha de carro É som alto É a fumaça dos carros Das fábricas Não Sempre o barulho dos pássaros A música dos pássaros Tomar um rio de rio Aí a gente quer tomar banho Liga o chuveiro Não tem água Não é verdade? E aqui a gente tem essa mudança Aqui olha rapaz Tomar banho A hora que quiser E até enjoar O problema é perder o sabonete Perder o sabonete? Não Engraçado Eu sempre perco o sabonete Eu tomo cuidado Olha gente Isso aqui que é raridade Canoa remo já é raridade O que está agora é isso aqui As rabetas O que mais tem são as rabetas Pensa E hoje será Tem açaí aqui? Tem? Você sabe desse Seu filho É Já tem um açaízinho por aí Para lá Para Diz o que é isso aqui Isso aqui é uma fruta de buriti E se come A gente descasca ela aqui Cozinha 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 para amolecer também Tira a polpa Para tomar Como se fosse um Um vinho de bacaba Faz um vinho assim Saboroso Sabe se tem um refeito medicinal Acho que com isso? Não 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 deve ter Eu não sei se te dizer Deve ter suas propriedades Mas acho que deve ter Olha aqui Olha aqui Isso aqui que é chamado Corredor da biodiversidade Né Tá aqui Rapaz Aqui Olha Sabia que A pessoa que vem estressado A pessoa que vem estressado Da cidade Para cá E vem para um lugar assim De natureza De mata Rapaz Ele esquece o estresse Outra frase Eu me lembrei da outra frase Que o padre falou Ele disse para mim Meu filho Vocês são rico E nem sabe Que são rico Toda essa riqueza Que vocês tem Vocês nem sabem Que são rico Isso ficou Basta vocês só preservarem Né É Acontece guerra Por causa Desse líquido precioso Que nós temos aqui E a próxima guerra Pode acontecer Por causa desse Da água Né Porque está Está acabando O mundo todo Está acabando a água Olha De água doce No mundo De água doce No mundo Só tem 3% De 100% Só tem 3% E a maior parte Da água doce Está aqui na Amazônia Que é o É o É o É o Pará É o Amapá É o Amazonas Né É ali o O Acre É isso que tem mais água Rondônia, né É Rondônia Roraima Maranhão É só um pedacinho Do Maranhão É E a outra parte Do Maranhão Já é terra firme Não tem Tem água Mas não tem rio Assim Para lá Igual Esse Tem rio Aonde Para lá Do Maranhão Não 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 Porque tem Mas é muito pouco É pouco mesmo A gente passou por Por um rio só Dentro do Maranhão É É Pela estrada Né Um rio Mas é muito menor Do que esse aqui E está quase seca Tem até uma hidrelétrica Lá Que é a água daqui Água daqui Que vai daqui Encontra que a água que vem da enchente Sim Aí ela vai parando Ela vai parando Vai parando Vai parando Aí vai até que a água da enchente Traz a água que estava vazando Para cá Sim Aí quando a água começa a encher aqui Lá na boca já estava vazando Né Que é assim É Como é que são as coisas Uma empurra a outra É o fenômeno da natureza Onde vai ser o almoço hoje Chico Lá no barco